Desde dizer a você em qual lado da rua dirigir, até punir pessoas por roubarem o seu iPhone, as leis são um conjunto de regras que evitam que a sociedade se torne um caos. Elas têm sido editadas há milhares de anos, e algumas foram realmente estranhas, de banir o choro em funerais até tornar o Natal ilegal. Por mais que elas possam parecer atrasadas, é inacreditável que algumas dessas leis estejam em vigor até hoje, junto de outras novas, ainda mais malucas. De gracinhas feitas com bigodes falsos até ir em cana por emoji de cocô, é hora de dar uma olhada nas leis mais estranhas que já existiram. Loucura legal na antiguidade Na maior parte do mundo atual, a regra é que você seja considerado inocente até que se prove o contrário. Entretanto, há mais de 5 mil anos no Antigo Egito, eles jogaram a carta inversa do Uno nessa exposição. Você era culpado até que se provasse o contrário. Isso porque eles acreditavam que uma pessoa realmente inocente nunca seria acusada de um crime em primeiro lugar. Só que pior ainda, eram as punições. Ao invés de cumprir longas sentenças atrás das grades, os culpados poderiam ser exilados na Núbia e postos em um trabalho exaustivo nas minas. Mas a maioria dos crimes do Antigo Egito ainda são infrações conhecidas hoje, como o roubo e o homicídio. Enquanto isso, lá na China Antiga, eles possuíam uma série de leis peculiares para punir atos bizarros. Na Dinastia Yuan, que durou de 1279 até 1368 d.C., os açougueiros tinham que ter cuidado ao expor galinhas, já que era ilegal pendurá-las de cabeça para baixo. Fazer isso era visto como um desrespeito ao imperador, cujo signo do zodíaco era o galo. Enquanto hoje em dia, homens como Tom Cruise e Robert Downey Jr. querem parecer mais altos, na antiga Dinastia Qin, que governou a China de 221 a 206 a.C., todos queriam ter a altura de Danny DeVito. De acordo com as 18 leis de Qin, homens com menos de 1,5m e mulheres com menos do que 1,43m não poderiam ser condenados por crime algum. Isso porque os registros de nascimento da época eram incompletos, o que tornava difícil verificar a idade da pessoa. Portanto, a altura era usada como um parâmetro. Então, se alguém estivesse planejando uma onda de crimes na China Antiga, era melhor usar o truque de amarrar os sapatos nos joelhos. Mas se alguém fosse pego roubando, a pior coisa que a pessoa poderia fazer seria chorar de arrependimento. Sob a Dinastia Qin, os homens eram proibidos de chorar. Se um homem adulto fosse encontrado chorando em público, ele teria sua barba e sobrancelhas raspada como forma de punição. A Dinastia Qin era conhecida por sua adoração às tradições guerreiras, e as pessoas acreditavam que as lágrimas eram um tipo de fraqueza. E, portanto, essa mutilação refletia a perda temporária do espírito guerreiro. Eita, imagine tornar o choro ilegal hoje em dia. Especialmente porque às vezes é inevitável chorar, como num funeral, por exemplo. Há mais de dois mil anos, os antigos romanos eram ainda mais rígidos e proibiam as mulheres de chorar nos funerais. Uma lei dura de se ter, mas que servia um propósito, evitar que os funerais saíssem de controle. O funeral romano geralmente envolvia uma procissão, onde as pessoas seguiam pela rua com o corpo. Muita gente chorando refletia a falta que sentiriam da pessoa. Então, para impressionar os vizinhos, as famílias ricas contratavam atores para gritar e chorar, e até arrancar os próprios cabelos. As performances dramáticas ficaram tão sem noção que uma lei teve que ser aprovada, proibindo mulheres de chorar em funerais para evitar que as famílias contratassem os atores. Hum, talvez devêssemos aprovar uma nova lei para impedir que youtubers liberem mais daqueles terríveis vídeos de desculpas com choro falso. Leis Lelez Americanas Os líderes políticos dos Estados Unidos promulgaram a Constituição em 1787, para reger todos os seus estados. Hoje, o artigo 6, parágrafo 2 da Constituição dos Estados Unidos, afirma a supremacia da lei federal sobre a estadual. Mas isso se aplica apenas às leis estaduais, que contradigam diretamente a Constituição. O que, em conformidade com toda a agitação e discussão política à moda americana, significa que não há nada que impeça os governadores de aprovar algumas leis estaduais bem específicas e ridículas. Todo mundo sabe que a maioria dos adolescentes americanos passa seus dias fazendo tiktoks ou jogando videogame. Ah, mas não esse garoto aqui. Ao invés de usar um Playstation, esse garoto decidiu resolver o seu tédio, jogando sal nos trilhos da ferrovia. Meu Deus, esse garoto deve ter algum tipo de problema. Só que, por mais estranho que pareça, esse é na verdade um ato bem nichado da rebelião adolescente, já que graças a uma lei que foi aprovada no século XIX, é ilegal derramar sal em uma ferrovia no Alabama. Parece bem específico, não é mesmo? Mas isso já serviu a um propósito, quando o Alabama era um estado de pastos abertos e o gado vagava pela terra. Os fazendeiros costumavam atrair as vacas doentes para os trilhos, usando sal, que é um aperitivo muito apreciado pelos bovinos. Depois que a vaca era atropelada por um trem, os fazendeiros processavam a companhia ferroviária para obter uma indenização pelo preço de uma vaca saudável. Então essa lei acabou sendo aprovada, para acabar com esse golpe muuuuito salgado. Bom, não há como negar que o garoto do vídeo encontrou um jeito estranho e meio nerd de expressar a sua angústia adolescente. E os efeitos sonoros deram um tempero especial. Embora essa seja uma lei estadual com um propósito incrivelmente restrito, outras leis estaduais foram criadas para se aplicarem literalmente a uma pessoa, como em Fairbanks, no Alasca, em 1917, onde o dono de um botequim embebedou várias vezes o seu alce de estimação dentro do bar, antes de permitir que ele desse uma voltinha de porre por toda a cidade. Os legisladores não ficaram nada felizes com esse comportamento, mas em vez de aprovar uma lei que mantivesse os animais sóbrios, eles tornaram ilegal que um alce andasse na calçada, o que iria impedir que o alce entrasse no bar. Acho que esse boteco não devia ter entrado dos fundos. Mas você estaria enganado se pensasse que leis estranhas eram coisa do século passado, porque na legislação atual do Alabama, de acordo com a sessão 13A-12-1, ainda é ilegal usar um bigode falso, que cause risos na igreja. Se era o riso que eles queriam banir das igrejas, eu acho que eles deveriam ter proibido os roncos e as flatulências também. E como o Alabama é um estado bastante religioso, nem pense em se vestir como um padre pro Halloween. Caso contrário, você pode acabar com uma multa de 500 dólares ou uma sentença de um ano de prisão. Tecnicamente, de acordo com o Código Estadual, é ilegal se vestir como um padre ou se passar por qualquer membro do clero religioso em qualquer dia do ano. Portanto, não há cosplay de Freytuck ou mudança de hábito por aqui. Mas o Alabama não é o único estado que gosta de azedar o Halloween. Acontece que na cidade de Teespeak, na Virgínia, é ilegal que qualquer pessoa com mais do que 14 anos brinque de doces ou travessuras, supostamente a fim de evitar atos de vandalismo. E isso ainda é classificado como contravenção classe 4, punido com multa de até 250 verdinhas. E essa mesma multa também é aplicada no caso de trotes efetuados depois das 8 da noite. Caramba, essa é uma cidade com um curioso policiamento antidiversão. Meanwhile, na Louisiana, enviar uma pizza com queijo e peperoni extra para um amigo pode resultar numa multa de 500 doletas. Isso acontece porque, de acordo com os estatutos revisados da Louisiana, artigo 14, parágrafo 68, inciso 6, isso é considerado assédio, já que você está tentando pagar para alguém uma coisa que a pessoa não pediu. E continuando com as rígidas leis alimentares, vamos descer um pouco o mapa até a cidade de Gainesville, na Geórgia, onde é ilegal comer o frango frito com garfo e faca. Tá, mas espera aí. Quem em sua consciência come frango frito com garfo e faca? Quando se tem pinças perfeitas e funcionais bem nas suas mãos. Felizmente, essa lei é raramente aplicada, porque foi criada como parte de uma campanha publicitária em 1961, para tornar a Geórgia a capital do frango frito dos Estados Unidos. No entanto, esse golpe de marketing falhou, porque, como todos sabemos, a grande rede de frango frito por lá é o KFC. E esse K significa Kentucky. Agora, se você quer criar uma lei com a certeza de que ela nunca vai ser quebrada, é só fazer uma lei que envolva criaturas místicas. No condado de Scamania, Washington. É... Peraí, eu tenho que fazer isso sem rir. É ilegal matar o pé grande. Na verdade, o problema aqui não é nem questão dele existir ou não. E sim porque, tecnicamente, ele é classificado como uma espécie em extinção. Mais uma razão para todos aqueles conspiradores do pé grande ficarem desapontados. No entanto, eu espero que eles não desabafem suas frustrações por telefone com seus amigos lá da Virgínia. Porque, de acordo com a sessão 18 do Código Estadual, é ilegal usar linguagem rude ao telefone. Na verdade, a Virgínia tem vários crimes de contravenção relacionados ao telefone, incluindo... fazer um pager tocar com a intenção de irritar. E aqui vem a pergunta. Alguém que não seja um médico em um seriado de televisão norte-americano ainda usa um pager? Eu achei que eles já haviam sido sepultados, junto com o disquete, o Walkman e os dinossauros. Só que, por mais rígida que pareça, a lei estadual da Virgínia não chega aos pés dos Emirados Árabes Unidos, onde xingar em mensagens de texto ou nas redes sociais pode levar você à prisão. De acordo com o artigo 373 do Código Penal dos Emirados Árabes Unidos, praguejar é uma desgraça para a honra e a modéstia de uma pessoa. Como resultado, os Emirados Árabes têm uma das leis de cybercrime mais rígidas do mundo. É um ato criminoso usar linguagem rude ou abusiva em mensagens de texto, incluindo emojis rudes, como o emoticon de cocô. Cara, se eu estivesse nos Emirados Árabes, eu teria sido preso rapidinho. Esse é basicamente o único emoji que eu uso. Mas por incrível que pareça, uma mulher britânica quase pegou dois anos de prisão e foi obrigada a pagar uma multa de 140 mil depois de mandar a sua colega de quarto para aquele lugar em uma mensagem privada do WhatsApp. Felizmente, seus advogados conseguiram evitar a sua deportação e abaixaram o valor da multa para um total de 726 dólares. Os Estados Unidos podem estar cheios de leis estaduais malucas, mas pelo menos a primeira emenda da Constituição protege a liberdade de expressão. Então, pelo menos, eu estou livre para usar quantos emojis de cocô, pêssego e berinjela eu quiser quando estiver por lá. Birutices na Terra do Bordo Ah, Canadá. A nação dos alces, do xarope de bordo e da extrema polidez. Dizer desculpe é tão instintivo no Canadá que existem leis como a Lei de Desculpas em Ontário, em que pedidos públicos de desculpas não podem ser usados como prova de culpa em um processo judicial. Mas, historicamente, o Canadá teve algumas leis muito mais estranhas do que essa. No início do século XX, houve várias disputas sobre os itens do café da manhã dos canadenses, resultando na proibição da margarina, de 1886 a 1917. Acontece que a indústria de laticínios se ofendeu com os fabricantes de margarina, que adicionaram corante alimentar amarelo para fazer os seus produtos parecerem mais como manteiga. A proibição da margarina foi brevemente suspensa durante a escassez dos períodos de guerra, mas ela só voltou a se tornar totalmente legalizada em 1948. É, já pensou ser um contrabandista naquela época e ter que se livrar do estoque inteiro daquela droga de margarina? Mas a manteiga não é a única coisa mundana em que as leis do Canadá são duras. Em Canata, Ontário, uma lei municipal tornou ilegal pintar a porta da garagem de roxo. Uma porta de garagem violeta poderia render uma multa de 100 dólares canadenses, antes de oficialmente tornar-se um bairro de Ottawa. As leis estabeleciam que apenas tons terrosos como bege, verde e cinza poderiam ser usados para pintar uma propriedade, de acordo com a decisão da Associação de Proprietários da Cidade. Isso é de deixar qualquer um roxo de raiva. Por outro lado, o Canadá é cheio de belezas naturais, desde suas cachoeiras a seus parques nacionais. Mas se você planeja levar os seus bichinhos de estimação para uma caminhada, é bom ler as regras primeiro. Isso porque é ilegal você levar uma lhama para um parque nacional canadense. Ué, peraí, eu tô lendo certo isso? É, parece que eu tô mesmo. Uma lhama. Aquele popular bichinho de estimação canadense. Enquanto cavalos e burros podem ser trazidos para uso recreativo, usando uma licença geral, as lhamas exigem licenças especiais, próprias para apenas estar lá. Essa regra foi criada por conta da preocupação que eles tinham que as lhamas pudessem transmitir doenças raras para os animais selvagens que vivem nos parques nacionais, como as ovelhas, por exemplo. Embora algumas pessoas critiquem a lei, dizendo que esse medo não tem qualquer fundamento. Ahn, isso aí não diz nada sobre alpacas, diz? Porque eles são parecidos, mas são animais diferentes. Não digam aos guardas florestais, mas eu acho que eu encontrei uma brechinha nesse sistema aqui, pessoal. No entanto, nem todas as leis do Canadá são fofas e peculiares, porque algumas envolvem uma prática cruel e desumana, pois é uma exigência legal ouvir Justin Bieber. Tocar a música do artista é uma forma obrigatória de tortura. Patriotismo canadense. Tô meio gripado. É porque no Canadá, por lei, todas as estações de rádio devem tocar artistas canadenses pelo menos 35% do tempo, da programação entre as 6 e as 18 horas, de segunda à sexta. Cara, eu prefiro ser jogado na cadeia do que passar uma hora escutando Nickelback todos os dias. Bom, seguindo esse plano, uma maneira infalível de eu ser preso no Canadá envolveria uma fantasia de palhaço, uma grande caixa de papelão e uma visita da família real. Você consegue descobrir a conexão? Bom, pular como um boneco de caixinha surpresa daria um susto terrível no rei Charles. E no Canadá, é um crime de traição assustar o monarca. Anteriormente, esse crime poderia ser punido com até 14 anos de prisão. No entanto, essa lei foi revogada em 2018. Então, vou preparar minha próxima fantasia de palhaço para quando o rei visitar as terras canadenses mais uma vez. Guerra dos Bolos A Inglaterra é um dos países mais antigos da Europa, então é normal haver inúmeras leis em seus livros de história. Mas você sabia que numa lei do século XVII, eles literalmente cancelaram o Natal? É isso mesmo. Em uma manobra que deixaria o Sr. Scrooge em pessoa cheio de orgulho, os ingleses fizeram com que o Natal fosse ilegal. Na sequência dos eventos da Guerra Civil, quando o detestado rei Charles I foi decapitado, Sir Oliver Cromwell ascendeu ao poder para governar a Inglaterra. Sendo um rigoroso puritano, ele determinou que o Natal era uma festa pagã selvagem, já que o dia 25 de dezembro não é um dia mencionado na Bíblia. E em 1647, ele tornou o Natal ilegal. Determinou-se que lojas e mercados deveriam ficar abertos durante o que deveria ser o feriado, e os soldados patrulhavam as ruas de Londres e recolhiam qualquer peru, molho de cranberry ou torta de carne que encontrassem. Apesar de Cromwell ser um tremendo ranzinza, o espírito de Natal não diminuiu. Protestos em larga escala aconteceram por todo o país, além de todos terem enchido a pança ilegalmente de peru, de qualquer jeito. Ainda assim, foi apenas em 1660 que esse banimento foi oficialmente revogado, após a remoção de Cromwell do poder. Quando o legítimo rei da Inglaterra, Charles II, foi reconduzido ao trono. Um milagre de Natal. Mas essa lei banindo o Natal não foi a única a ser ignorada pelo Reino Unido. Na verdade, há uma série de leis que os britânicos quebram todos os dias. A cultura da bebedeira desenfreada é famosa por lá, e as pessoas podem ser encontradas em um happy hour a qualquer hora. No entanto, de acordo com a sessão 2 da Lei de Licenciamento de 1872, é ilegal ficar bêbado em um bar. Até mesmo o barman pode ficar encrencado. Porque, de acordo com a Lei da Polícia Metropolitana de 1839, é ilegal para o dono de uma casa pública, também conhecida como pub, permitir a embriaguez no local. E não é como se essa fosse uma lei desatualizada do século XIX. As leis foram atualizadas faz pouco tempo, como a Lei de Licenciamento de 2003, que torna crime vender álcool para uma pessoa bêbada. Agora, quem que o governo do Reino Unido está enganando? Eles podem impor quantas leis quiserem, mas isso não vai impedir o comportamento beberrão dos britânicos. Até mesmo a Lei de Licenciamento, de 1872, tem regras especiais para punir os fazendeiros que bebem muito no Reino Unido, porque ainda é ilegal cuidar de um cavalo ou vaca enquanto se está bêbado. Lembre-se, crianças, não beba e... cavalgue. Mas quando se trata do bem-estar dos animais, o Reino Unido, por incrível que pareça, é bem rigoroso. Por isso, eu espero que você não seja pego andando por aí furtivamente com o salmão, pois é ilegal lidar com o salmão em circunstâncias suspeitas. Embora essa lei possa parecer estranha, a Lei do Salmão, de 1986, foi criada para reprimir pesca ilegal de salmão e impedir a venda de peixes capturados de maneira ilícita. Mas as leis de pesca do Reino Unido não param por aí. De acordo com uma lei medieval, datada de 1324, o rei possui todos os golfinhos e baleias dentro de 5 quilômetros da costa do Reino Unido. Já não bastava querer reinar sobre todos os dragões do país de Gales. Agora, querer controlar as baleias do litoral britânico também? Embora a coleção de animais do rei não pare nas baleias, ou corgues, ele também possui todos os cisnes não reivindicados do país. O bando de cisnes do rei nos afluentes do rio Tamiza é contado todos os anos, em um evento de 5 dias, conhecido como o Swan Upen, onde o rei descobre o número de seus belos amigos de penas. Portanto, não vai incomodar os cisnes, a menos que você queira sentir a fúria de um rei. Mas quer saber o quão cruéis esses cisnes podem ser? Houve incidentes durante encontros com cisnes, que terminaram em braços quebrados. Se eu tiver que chegar perto de uma dessas bestas emplumadas, eu vou precisar de uma armadura. Mas eu teria que ficar longe do prédio do governo do Reino Unido, o Palácio de Westminster, porque desde 1313 é ilegal entrar no parlamento usando uma armadura. Essa lei foi promulgada depois que os nobres da época chegavam ao parlamento armados, em meio às tensões crescentes. Então, essa lei os impedia de se vestir e discutir suas diferenças com espadas, enquanto estavam nesse local. Embora seja uma lei que permanece ativa até hoje, acho que as únicas roupas adequadas para o parlamento agora são o terno e a gravata. Tribunal do Canguru Pode até parecer que a Austrália tem uma cultura descontraída e casual. Mas na terra dos cangurus, os livros de regras contam uma história diferente. Empinar uma pipa, por exemplo, é uma maneira perfeitamente pacífica de passar tempo para uma tarde. Mas no estado de Victoria, empinar uma pipa pode resultar em uma multa de 550 dólares. A lei se aplica a qualquer pipa decolada para o aborrecimento de qualquer pessoa, de acordo com a Sessão 4 da Lei de Ofensas Sumárias, de 1966. E as rígidas leis estaduais de Victoria não restrigem apenas as suas atividades no parque. Eles também criticam muito a faxina da primavera. Acontece que é uma infração fazer qualquer abre aspas, barulho irracional, fecha aspas, com um aspirador de pó, depois das 10 da noite. A lei se aplica até mesmo aos madrugadores, porque é ilegal aspirar vigorosamente antes das 7 horas, durante a semana, e das 9 às finais de semana. Isso é encontrado na Sessão 48A, da Lei de Proteção Ambiental de 1970, cuja violação pode resultar numa multa colossal de 13.200 dólares. Eita, pega! Esse é um preço bem alto a se pagar por aspirar migalhas de biscoito bem tarde da noite. No entanto, aspirar de madrugada não é a única coisa que pode lhe render uma multa pesada no sul da Austrália. Se você for convidado para um casamento australiano, quando o padre perguntar se alguém tem alguma objeção, fique de boca fechada. Caso contrário, você pode acabar com uma multa de 7 mil dólares, ou pior, dois anos de prisão. Isso está de acordo com a Lei de Ofensa Sumárias 7A, que afirma que qualquer pessoa que perturbe intencionalmente um casamento ou um funeral está cometendo um ato criminoso. Nesse caso, eu acho bom só se calar para sempre mesmo. E se você pensou que a lei poderia ser mais flexível em Sidney, então você se enganou, porque os policiais fazem uma dobradinha no trabalho com o Esquadrão da Moda. É sério isso. Em 2016, um motorista de táxi foi multado em 70 dólares pela polícia, por usar sapatos da cor errada. A polícia de Sidney considerou os sapatos marrons um crime contra a moda, e multou o taxista de acordo com a Lei de Transportes de Passageiros de Nova Gales do Sul, de 1990, que exige um uniforme aprovado pelo sindicato, mesmo que a lei não especifique nada sobre sapatos marrons. Aliás, depois que o taxista, que trabalhava como Uber, e que não tem uniforme definido, contestou a multa, as cobranças foram retiradas. Será que faltou bom gosto aos policiais? Ou será que a roupa do homem realmente era um crime contra a moda? No entanto, uma lei que poderia iniciar uma resposta policial completa é algo espetacular. Sob a Lei de Comercialização de Batatas, de 1946, a polícia tinha autoridade para parar e revistar qualquer veículo suspeito de transportar mais do que a quantidade exata e específica de 50 quilos de batatas. Isso porque a agência estatal que cuidava dos tubérculos tinha muita influência naquela época, e tornou ilegal para qualquer um vender, comprar ou entregar mais do que 50 quilos de batatas, sem que eles soubessem. E embora essa lei possa parecer uma loucura delirante, ela permaneceu em vigor na Austrália Ocidental até 2021. Isso faz você se perguntar que tipo de segredos foram enterrados juntos com as batatas. Mas uma das leis mais estranhas do país também vem da Austrália Ocidental, onde é ilegal coletar cocô de aves marinhas ou morcegos sem uma licença especial de... ...coletor de cocô. Conforme a seção 387 da Lei do Código Penal de 1913. Agora, isso pode parecer uma lei totalmente bizonha. Quem em sua consciência sai por aí catando cocô. Que nojo! Mas você pode ficar surpreso ao saber que isso costumava ser um grande negócio. Conhecido como o guano, a matéria fecal coletada de aves marinhas, como os pinguins e os cormorões, bem como o de morcegos, era um fertilizante altamente procurado. Esse cocô é basicamente um combo de nitrogênio, fosfato e potássio, todos os nutrientes especiais que as plantas utilizam para crescer. No entanto, essa escavação fecal resultou na perda de milhões de aves marinhas, conforme seus habitats foram destruídos. Então essa lei foi criada, para evitar que esse trabalho sujo desse ainda mais merda, se é que você me entende. Atualmente, o uso de guano foi amplamente limitado, sendo substituído por fertilizantes químicos artificiais. Então os pinguins podem finalmente ficar em paz. A Europa é um continente bastante diverso, que abrange desde a quente e limpe da Grécia até as profundezas geladas da Rússia. Com uma história tão rica ligada a essa massa de terra, existem muitas leis malucas que foram estabelecidas ao longo dos anos. Veja a Rússia do século XVII, por exemplo, onde você poderia pensar que um dos piores crimes era o roubo. Mas ao invés disso, virar o tabuleiro de banco imobiliário poderia colocar você em problemas ainda maiores. O Xar Alexis, que governou de 1629 a 1676, adorava jogos de tabuleiro estrangeiros, como xadrez e damas. Mas em uma tentativa de manter a sua imagem estritamente vinculada à sua religiosidade, ele baniu todos os jogos de tabuleiro para seus cidadãos, sob o Código do Conselho de 1649. Mas espera que as leis insanas dos governantes russos não param por aí, já que em 1698, o imperador Pedro I impôs o imposto sobre a barba, com o objetivo de adequar a Rússia, ao que ele acreditava serem os ideais europeus. Ele exigiu que os cidadãos pagassem 60 rublos anualmente para manter a barba, aproximadamente o equivalente a cerca de 50 dólares na época, que corrigido para os dias de hoje, seriam mais ou menos 3 mil dólares. E tudo isso por uma barba que cresce de graça. A polícia recebeu ordens de barbear qualquer homem que se recusasse a pagar o imposto. Ah não, qualquer coisa menos o temido bumbum de neném. E enquanto a polícia do Xar se equipava com suas navalhas, na Grécia do século XX, a polícia patrulhava as ruas com fitas métricas. A ditadura do general chamado Theodorus Pangalus pode não ter durado muito, apenas de 1925 a 1926. Mesmo assim, naquela época, ele estabeleceu leis draconianas e proibiu que as mulheres usassem saias a mais de 25 centímetros de altura do chão. Felizmente para mulheres gregas, essa lei da saia durou tão pouco tempo quanto o próprio governo de Pangalus. Embora as leis de modéstia também não fossem uma invenção estritamente europeia, porque nos Estados Unidos houve uma série de leis na década de 1920 que proibiam as mulheres de mostrar suas pernas em trajes de banho. Enquanto isso, durante a Segunda Guerra Mundial, devido à escassez de nylon que era usada para fazer meias calças, as mulheres tiveram que recorrer ao uso de lápis marcador para redesenhar as linhas de costura na parte de trás das pernas. Ser vista de pernas nuas naquela época era um escândalo social. Caramba, que loucura! Aposto que os legisladores do século passado iriam enlouquecer se estivessem vivos hoje. Isso é uma canela nua? Oh, deuses, uma panturrilha descoberta! Isso é... Por Deus, isso é um joelho! Você não sabia que a dignidade acaba no tornozelo? Os tempos mudaram, mas nem todas as leis foram atualizadas. Imposta em 1800, uma lei chocante e antiquada da França proibia as mulheres de usar calças e exigia que elas precisassem de uma autorização da polícia local para que pudessem, sem brincadeira, se vestir como homem. A única exceção para o uso de calças era apenas quando andassem de bicicleta ou montassem a cavalo. Embora ignorada por décadas, essa lei só foi revogada oficialmente em 2013. Felizmente, essa relíquia sexista foi enviada pro túmulo, mas isso nos leva a uma lei francesa ainda mais estranha. Paris pode ser conhecida como a cidade do amor, mas as leis francesas levam o romance ao novo extremo. É que na França você pode legalmente se casar com... ahm... os mortos. Isso é conhecido como necrogamia, que é uma cerimônia oficial onde é possível casar com o cônjuge falecido, permitida pelo artigo 171 do Código Civil. Essa era uma prática especialmente comum após a Primeira Guerra Mundial, quando as mulheres queriam garantir a legitimidade de seus filhos depois que seus amantes de guerra morreram tristemente na linha de frente. E cerca de 50 pedidos de casamento póstumo ainda são feitos na França todos os anos. É, parece que o amor nunca morre. Mas se casar com os mortos não é a única maneira pela qual a lei lida com a dona morte. Ela pode até ser inevitável, mas uma lei fez o impossível e tornou a própria morte ilegal. Ou pelo menos foi o que o prefeito da vila de Lanjarón, em Granada, na Espanha, tentou fazer em 1999. Naquela época, ele proibiu que qualquer um dos 4 mil residentes da vila morresse. Acontece que esse prefeito não é tão tolo quanto parece, porque esse na verdade foi um inteligente movimento político para chamar a atenção ao fato de que o cemitério local estava lotado e a vila precisava de permissão para expandir. No final das contas, Por mais bem intencionada que a lei possa ser, ela nunca vai conseguir jogar a morte na prisão. Mas e aí, qual você acha que foi a lei histórica mais maluca? E qual das insanas leis modernas você acharia mais difícil de seguir? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!